Atenção, já? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, atenção, ao vivo incêndio no bairro Floresta, dá uma olhadinha ali, olha um incêndio acontece agora no bairro Floresta, ao vivo aqui nas imediações da TV, dá uma olhada aí, nossa, que que aquilo ali gente, que fumaça feia, tem que ter um segurança ali, nós estamos aí ao vivo exclusivo, exclusivo, só nós estamos com essas imagens de um restaurante, olha só, pegando fogo, a antena parabólica já foi pro espaço, dá uma olhadinha ali, aqui no bairro Floresta, na rua Itajubá, aqui ó, pertinho da TV, olha só o fogo, cadê os bombeiros que eu não tô vendo bombeiro lá? Bombeiro ainda não chegou, ah não, o bombeiro tá chegando agora ao vivo, ao vivo, ao vivo com vocês, caminhão do corpo de bombeiros chegando neste instante ao vivo aqui no bairro Floresta, olha aí, nossas câmeras estão posicionadas, o trânsito todo complicado e congestionado, olha só, pra mostrar que nós estamos ao vivo, ó, dá uma balançada aí na câmera pra mim, compadre, olha aí, manda balançar a câmera pra nós aí, pra saber que tá ao vivo aí, ué, vamos mostrar que nós estamos ao vivo, porque senão as pessoas vão falar, não, não, estamos ao vivo, agora, exatamente seis minutos pra uma, vamos voltar lá? Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar, porque esse incêndio aí, nós chegamos antes dos bombeiros, bombeiros chegando ali naquele momento, um incêndio em um restaurante, parece que é um restaurante, não se sabe a causa ainda, mas você viu que até o segurança tá lá em cima, olha só, daí você dá pra ver. Alô, Vinícius, você tá ao vivo comigo aí, Vinícius? Alô, Vinícius, fala comigo. Boa tarde, Mauro. Ok, Vinícius, então não é um restaurante, pensava-se que era, que seria um restaurante aí na primeira mão, na primeira informação, que seria um restaurante, nós estamos ao vivo aí, não é, é no teto da agência do Banco do Brasil, aqui no bairro Floresta, na rua Itajubá, um corre-corre danado, aliás, é a rua Itajubá, que rua que é essa aqui? Banco do Brasil, Avenida do Contorno, né? Avenida do Contorno, pertinho com a rua Itajubá aqui, né? Olha só as imagens aí, dá uma olhada aí, ó, é uma antena de comunicação, parabólica, qualquer coisa assim, que tá pegando fogo. Ô, Vinícius, você tá comigo ainda? Me informa o seguinte, pessoal dos bombeiros já chegaram por aí, a gente tava vendo que nós chegamos aí a imagem primeiro, ao vivo, e o pessoal do corpo de bombeiros, eles já chegaram por aí, Vinícius? Ok, olha lá, tem até um par de botina lá, de quem que é esse par de botina aí, pelo amor de Deus, vamos ver que ninguém tenha machucado, né? Alguém que tenha saído correndo, largou até a botina pra trás, né? Vamos torcer pra que ninguém esteja ali no meio do fogo. Olha só o fogo que tá pegando, rapaz, olha a violência do fogo, pelo amor de Deus, olha a fumaça, nós estamos ao vivo aí, nossas câmaras posicionadas, pessoal nosso todo posicionado, nossas equipes aí. Ô, Vinícius, olha só, eu pergunto pra você, tem alguma informação de alguma pessoa ferida, já que isso aí está em cima de uma agência bancária aqui na capital? Olha, Mauro, seis trabalhadores, a princípio seis pessoas, trabalhavam em cima desse telhado, no sistema de ar refrigerado, quando houve a explosão. A gente observa uma botina nas imagens, como você mesmo disse, essa botina seria de um dos trabalhadores que no susto saltou de cima do telhado, deixando o calçado para trás. A princípio não há informações de feridos. Os seis trabalhadores teriam fugido às presas do local, pra evitar, obviamente, queimaduras e qualquer tipo de lesão mais grave. Mas, nesse momento, o fogo já está sendo controlado e não há informação de feridos, Mauro. Ok, Vinícius, que coisa, hein? Ainda bem que não tem feridos aí, mas você viu ao vivo nossas equipes já posicionadas. Fica aqui, ó, na Avenida do Contorno, com Itajubá ali, ó, fica pertinho, né? Aqui, né? Pé da Curvelo, né? Da Curvelo, vamos falar aqui, é Curvelo. E do lado ainda tem um posto de gasolina, esse é que é o medo. Esse aqui é o medo, esse aqui é o perigo, a preocupação é essa, porque é na Contorno, vamos voltar aqui, é na Contorno com Curvelo, que a Itajubá fica na frente. É Contorno com a Curvelo, tá? Então, aqui na Contorno, pertinho da Curvelo, tem essa agência bancária, tem o Banco do Brasil aqui, e o fogo está pegando em cima do Banco do Brasil, no setor de refrigeração. Deve ser do ar-condicionado, alguma coisa assim, não é? É, é. Qual que é? Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, né? É ali, é aqui, é ali, ó. Dá pra você ver ali, é aqui no Contorno. Vamos falar que é na Contorno, perto da floresta aqui, numa floresta perto da TV. Olha ali, ali você vê o segurança do próprio Banco do Brasil, dando uma verificada, porque, você sabe, nessa hora tudo é possível, né, meu amigo? Tem que se imaginar tudo, ó, será que alguém jogou alguma coisa lá, né, pra chamar a atenção de alguém, tudo nisso aí é possível, porque afinal de contas é um banco, né? Por ser o Banco do Brasil, inclusive, aí, as pessoas têm que se preocupar, porque é um banco. Então, tá ali, a primeira informação é que tenha explodido um estouro ali no arrefecimento e que gerou esse fogaréu todo, esse corre-corre. Nós chegamos antes dos bombeiros, não tem ali, ali, ó, tá vendo? Do lado tem um posto de gasolina, ó. Onde você tá vendo, aluga-se, aluga-se ali, é do lado de cima, é o Banco do Brasil. Do lado de baixo aqui, ó, já é um posto de gasolina. Isso aqui é uma preocupação. O pessoal com medo do posto de gasolina pegar fogo, bombeiros já estão lá, dá uma olhada nisso daí, gente. Puxa vida, olha, vamos torcer pra que ninguém esteja ferido. O nosso repórter Vinícius Araújo e a nossa equipe já estão por lá, verificando tudo, trazendo todas as informações. Vinícius Araújo tá comigo ainda, Lu? Tá comigo? Não, daqui a pouquinho o Vinícius volta. É, ele tá apurando, fazendo a apuração, pegando mais informações de como teria começado todo esse incêndio. O trânsito já tá tumultuado, não é? Daqui a pouquinho... Escuta aí a sirena. Daqui a pouquinho eu tenho certeza que o corpo de bombeiro já aparece com helicóptero aí, com certeza, né? Porque, afinal de contas, é um banco do Brasil. Alô, Vinícius! Mais informações aí pra gente, meu repórter Vinícius Araújo. Mauro, há informações, a princípio, que o fogo já teria atingido o interior dessa agência bancária. O local está lacrado, todos os funcionários foram retirados deste prédio, mas há informações de que o fogo já possa estar atingido os fundos dessa agência bancária, o interior da agência. A primeira informação que chega agora, os homens do corpo de bombeiro fazendo combate pelo alto, provavelmente vão entrar em breve dentro da agência pra poder confirmar essa informação e combater as chamas, Mauro. Ok, nossas equipes estão se posicionando, olha, vamos pedir pras equipes se posicionarem aí, pra gente mostrar, tentar mostrar isso tudo ao vivo aqui, a você que está aí no interior, você que está na capital, você que está na região metropolitana, incêndio no Banco do Brasil, aqui em Belo Horizonte, nós estamos ao vivo, são 13 horas, exatamente 13 horas, está aí a Avenida do Contorno, é o local em que o fogo está pegando aqui bem pertinho da TV, cerca de 150 metros da TV, do outro lado da avenida, né, porque nós estamos aqui, é, bairro centro e o fogo é centro-bairro, ali, olha só, nós estamos ao vivo então, daqui a pouquinho nós voltaremos com mais informações, porque possivelmente o fogo já esteja passando para o interior da agência, já é de preocupar mais ainda, já é de preocupar mais ainda. Ô Lu, nossas equipes estão se posicionando lá, né? Nós daqui a pouquinho não vamos ter imagem, então, continuar, né? Nós vamos continuar mostrando, vai ter cobertura completa no MG Record hoje à tarde, aqui também, daqui a pouquinho chegam mais imagens no Marangeral, vai ter lá no MG Record com certeza, mas continuem comigo ao vivo, daqui a pouquinho a gente volta para lá, para poder ver esse incêndio que acabou de ocorrer, começou há uma meia hora atrás, ao vivo nós mostramos para vocês e vamos continuar mostrando. Não sai daí não, nossas equipes estão se posicionando melhor ali, né? Nosso link já está em cima ali para mostrar para vocês o que está acontecendo, nossas equipes todas estão por lá, incêndio no Banco do Brasil, aqui na Avenida Contorno, daqui a pouquinho eu tenho certeza que o helicóptero do bombeiro também já chega aqui daqui a pouco para olhar isso daí, para ver em cima se precisa de algum apoio ou não, daqui a pouco, haja vista que é um Banco do Brasil, né? Isso aí é um patrimônio público, é um patrimônio do povo, mesmo se fosse patrimônio particular, deveria estar tendo a mesma atenção, mas a gente chama porque é um banco, ali tem documentos, tem um monte de, tem dinheiro, né? Lógico, tem um monte de documentos ali, Deus me livre de perder isso tudo, hein? Tem microfilmagem, tem uma série de documentos ali super importantes para as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, afinal de contas é um banco que tem ali, daqui a pouquinho nós vamos voltar ao vivo, tá, Lu? É só me chamar, né, Lu? Tá, daqui a pouquinho a Lu me chama aqui, a gente volta...